A partir de hoje, entram em vigor as portarias do Ministério da Saúde que determinam a inclusão de exames de imagens para a detecção do câncer realizados pelo SUS. Os textos incorporam uma modalidade diagnóstico por imagem que permite avaliar funções importantes do corpo em casos de câncer de pulmão, coloretal e linfomas. Um seminário promovido pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Fundação Zoobotânica tem como tema o Bioma Pampa. Nos debates, hoje e amanhã, busca da melhor forma de preservar ambientes naturais típicos do Rio Grande do Sul. Por ser um conjunto de ecossistemas muito antigos, o Pampa Gaúcho apresenta flora e fauna próprias e grande biodiversidade ainda não descrita totalmente pela ciência. O objetivo do seminário é ampliar o debate e criar novas oportunidades para a preservação desse bioma, que no Brasil encontra-se apenas no Rio Grande do Sul. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, participou da abertura oficial do evento. A meta que está sendo trabalhada, admitindo inclusive as metas de AIS e o trabalho da Comissão Nacional da Conservação da Biodiversidade, a Conabio, admite uma meta de 10% no território. Essas áreas foram identificadas, mas não são áreas muito expressivas do ponto de vista de tamanho, embora muitas vezes sejam expressivas do ponto de vista do endemismo e dos chamados processos ecológicos, que são estratégias de conservação. Então, o Instituto Chico Mendes, federal, está em diálogo com o pessoal do Estado, Secretaria do Meio Ambiente, para exatamente construir essa estratégia de proposição dessas áreas de conservação. O número de vítimas da dengue confirmados no Rio Grande do Sul, desde o início do ano, subiu para 54. Segundo o balanço divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, nesta terça-feira, foram registrados 39 casos autóctones de pacientes que foram infectados no Estado e 15 importados. Até o momento, foram 435 notificações de suspeitas da doença no Rio Grande do Sul. A vida renovada e recordada pela literatura e o contato com quem a produz. No Dia Mundial do Livro, o Instituto Estadual Voltado para o Setor possibilita encontros de escritores com diferentes públicos, como os moradores do Asilo Padre Cacique, em Porto Alegre. Nas primeiras horas da manhã, os moradores do Asilo Padre Cacique receberam a visita do escritor Breno Serafini. Com três livros lançados, a obra do autor se baseia na poesia lírica e fragmentos do cotidiano. Assim como a bolha de sabão, a poesia requer engenharia em sua construção, o suficiente para mantê-la presa em sua forma, mas livre na sua expressão. A difícil arte de sua sustentação faz dela edifício. A uns é espírito, a outros é vinho, para o poeta é o pão. Ao recitar engenho e poesia, Breno despertou o seu Paulo, que ao lado da namorada Shirley, fez questão de agradecer. Eu gostei muito da poesia do seu Breno, tá? Muito legal. O poeta também leu o prólogo de um de seus livros, de autoria de um escritor africano. Na África, quando o ancião morre, é como se uma biblioteca se incendiasse. No meu livro, cumpre essa função, porque eu brinco, o nome do livro é Geração Pixel, é um pouco do básico também e do moderno, do pós-moderno, né? A capa deles são tijolos da cidade que eu nasci, em Santiago, uma casa na rua que eu nasci. E falando isso, assim, e também os idosos hoje em dia, cada vez se perdeu mais espaço, né? Mas sempre nos povos, em sua sabedoria, sabiam que os anciãos, no caso os idosos, né? Que é o caso deles aqui, né? Sempre tinham narrativas para contar, experiências para passar para os outros. O contato com a literatura faz lembrar histórias guardadas há muito tempo e a vontade de conhecer mais. Ler o livro, estudar, é, uma poesia. Muito linda achei essa visita. Será prazer de novo, voltarem aqui de novo, pra nós. É, nós terem algum assunto, alguma conversa a mais, né? O livro só existe quando ele é lido, né? Não adianta ele ficar numa prateleira guardado. Então, pra mim, é um prazer mostrar minha poesia com toda humildade aqui, né? E que se alguma coisa ficou na cabeça deles, nesse momento do café, pra mim, já foi muito importante. Pra mim, foi muito prazeroso mesmo. A Fundação Cultural Peratinique, engloba a TVE e a FM Cultura, está estreitando laços com a comunidade gaúcha. Dezenove municípios do estado a receberam a visita dos dirigentes da emissora pública, aprofundando contatos com lideranças governamentais, associações comerciais, de cultura, ensino e parceiros políticos nas cidades de abrangência de sinal das emissoras. O foco da ação também é buscar interessados em investir financeiramente por meio de apoios culturais na TV e na rádio. O projeto Sintonia com o Rio Grande valoriza a cultura local e estimula o debate sobre a comunicação pública nas diversas regiões. Amanhã, as cidades visitadas serão Tramandaí e Imbé, na sexta, Torres e Osório. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Nós voltamos amanhã, amanhã, dia e 30. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho